Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua É ela que quer tá, quero ver falar agora Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua Quer ficar toda nua, toma, toma, toma Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Eu puxo seu cabelo segurando na sua nuca Toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda É no beco da favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o seu minho, vai achar o que tu procura Hoje o diguinho vai te levar à loucura Entendeu, sua puta? Toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda Toma vagabunda Toma vagabunda Já quer uma foda que tu quer? Hoje eu vou te fuder Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua É ela que quer tá, quero ver falar agora Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua Toma, toma, toma Toma, toma sua vagabunda Toma , toma sua vagabunda Eu puxo o seu cabelo, segurando na sua nuca Toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda, é no beco da favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o Selminho, vai achar o que tu procura Hoje o diguinho vai te levar a loucura, entendeu sua puta? Toma, toma sua vagabunda, toma vagabunda Toma, toma sua vagabunda, toma vagabunda Toma, toma sua vagabunda, toma vagabunda Toma vagabunda, toma vagabunda E aí, Legenda Funk, original!